Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta segunda-feira. Olha só os destaques. Concurso Público de Tucuru e Movimento da Cidade. Inaugurado o Espaço Sentir para Criança com Especto Autista. Terceira domingueira do Bloco Minhocão. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Inaugurado o Espaço Sentir, um lugar de acolhimento e desenvolvimento para criança com espectro autista. O Espaço Sentir foi criado com todo carinho e cuidado para atender crianças autistas e com transtorno de déficit de atenção com imperatividade. A inauguração contou com a presença do Padre Edmir, que foi abençoar o ambiente que irá ajudar tantas crianças. Em Cristo de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém! De acordo com Thais, a ideia surgiu a partir da necessidade que quatro pais tiveram de cuidar dos seus filhos com autismo. O Espaço Sentir, para as pessoas entenderem, surgiu da necessidade de quatro pais atípicos, que precisavam desse tratamento de terapia ocupacional, voltado com ênfase em integração sensorial. E é algo desafiador, porque aqui no nosso estado só tem Belém e Marabá. Então, para poder trabalhar essa questão da integração sensorial, a gente precisava dessa sala. Então, foi um sonho que era particular de cada pai, estava isso já dentro do coração de cada pai, mas precisou dessa união desses pais, em prol desse amor, um amor surreal, só quem é pai atípico sabe. Então, é uma alegria, porque a gente vai estar marcando um divisor de águas hoje na nossa cidade, porque vai ser a primeira sala de integração sensorial do interior do estado do Pará, da região sudeste. Então, a nossa sala não vai atender só os nossos filhos, vai também atender outras crianças que têm essa demanda, que às vezes tem que ir para Belém, tem que ir para Marabá. Então, é uma grande realização para a gente, que está também, não só tendo o atendimento dos nossos filhos, mas também está proporcionando isso aos outros pais que têm esse tipo de demanda. Então, é uma grande alegria e a sala também está aqui para acolher a todos. Para deixar o ambiente pronto e seguindo todos os critérios necessários, foram feitos muitos investimentos. Teve um grande investimento, né? Então, assim, cada pai com a sua experiência foi juntando, a gente teve que pedir os equipamentos de fora, foram N situações para a gente conseguir realizar esse sonho. Não foi fácil, né? Primeiro a profissional, que a gente não tem a profissional, precisávamos de uma terapeuta ocupacional com certificação internacional, que também não é fácil. Então, conseguimos uma excelente profissional para atender nossas crianças e conseguimos o espaço, né? Tivemos que fazer um investimento, mas graças a Deus conseguimos chegar ao equipamento, a sala está toda equipada e cada vez mais a gente vai investir mais. Futuramente, quem sabe, atender outros tipos de serviço, como terapia aba, fonogeologia, mas uma coisa de cada vez, mas o inicial, que era a nossa maior demanda de integração assessorial, hoje a gente tem na nossa cidade e a realização de um grande sonho. O Espaço Sentir conta com o apoio da terapeuta ocupacional Raquel Lima. Ela diz que se sente muito feliz em poder fazer parte do projeto. Eu estou extremamente alegre, feliz em fazer parte do projeto da clínica. Como a Thais falou, a ideia veio dos pais, então é um projeto muito lindo. A terapia ocupacional vem contribuir não somente com as crianças que têm autismo, mas também qualquer outro atraso no desenvolvimento. Então, assim, a terapia ocupacional tem um olhar especial para a ocupação humana e os seus atravessamentos, seja ele motor, seja sensorial, seja neurológico. Então, assim, a terapia ocupacional tem um olhar bem amplo, não só para a criança, mas também com a família, com responsabilidade e principalmente o amor. Eu acredito que seja um diferencial dessa clínica, o meu diferencial, e estou feliz em estar em Tucuruí contribuindo com essas crianças. Raquel destaca que a participação familiar é tão importante quanto o acompanhamento da criança. Com certeza, a família é fundamental em qualquer acompanhamento, porque, assim, o que é feito dentro de um consultório é uma base, mas as outras horas ele está na escola, na família. Então, esse apoio, essa família envolvida, ela é fundamental. Os resultados vão vir de um conjunto de fatores. E a família, mais um bom profissional, realmente, na área de autismo hoje, realmente tem muitos mais casos, mas a gente também tem muitas terapias que favorecem o desenvolvimento dessas crianças. E aqui conosco está também o Luan, ele que vai falar como é que surgiu essa ideia de trazer a clínica para cá, esse espaço para cá. A gente sabe que foi uma união de fatores, foram várias pessoas envolvidas para que vocês pudessem ter essa clínica hoje aqui, mas como é que surgiu essa ideia, Luan? Essa ideia surgiu da necessidade de termos uma terapeuta ocupacional direcionada para a integração sensorial e da união de quatro pais. Reunimos ali, conversamos, existia a necessidade do tratamento para os nossos filhos e essa sala de integração sensorial só tinha em Marabá ou Belém. Então, por que não sonhar, por que não trazer para Tucuruí e ter o tratamento para o nosso filho aqui adequado? Então, reunimos diversas vezes, foi uma procura incessante para uma profissional habilitada e certificada internacionalmente para poder oferecer esse serviço. Então, decidimos que o maior investimento nosso seria o quê? O tratamento do nosso filho. Corremos atrás e hoje, graças a Deus, Jesus abençoou com essa sala de integração sensorial, esse espaço que também não só atende a demanda dos nossos filhos, como a de outros que venham a necessitar. No caso dos nossos filhos, eles estão no transtorno do espectro autista. Entretanto, existem outras demandas aí que são atendidas também pelo espaço e vai estar facilitando a vida de muita gente, que às vezes tem que se deslocar para Marabá, para Belém, para ter esse auxílio, essa avaliação, ou então essa terapia. E a gente está oferecendo esse serviço exclusivo aqui na Vila, no Centro Comercial. A agenda está aberta para você que está assistindo, tem um filho, ou então necessita aí de uma intervenção. Você não precisa mais fazer esse deslocamento até Marabá, até Belém, em outra cidade. Você tem na sua cidade. Todo o material aqui é de qualidade, os equipamentos são de qualidade, de última geração. Temos uma profissional, graças a Deus, habilitada e uma profissional altamente capacitada e experiente. Então, você vai ter isso em Tucuruí. Imagina o transtorno que é. Você tem que ir para Belém, tem que ir para Marabá para fazer avaliações. E nós, pais atípicos, criamos tudo isso com muito carinho, porque a gente vive isso. A gente sabe como é ser recebido em Belém, às vezes filas, horários muito curtos, toda a questão relacionada ao trabalho dos pais, que também é interrompida. A gente vive para os nossos filhos, principalmente o pai do filho atípico, todos os pais. Mas o pai do filho atípico, ele tem que parar tudo o que tem que estar fazendo. Tem que ir para a capital para fazer uma semana de avaliação, uma semana de tratamento diferenciado. E não. Agora a gente está trazendo isso para Tucuruí. Então, é uma mega oportunidade. A agenda está aberta. Já tem bastante gente, poucas vagas. Poucas vagas, porque querendo ou não, por ser um serviço exclusivo e atender toda a região do lago, a procura veio toda para cá. Então, se você está precisando, se você necessita e está fazendo esse tratamento fora, nós estamos aqui na Vila Permanente, a nossa agenda está aberta. Temos nossa secretária aqui, é só entrar em contato com o telefone do Espaço Sentir. E você pode estar agendando aí uma avaliação e também, quem sabe, está fazendo tratamento aqui. É isso mesmo, Luan. E, como ele falou, é um espaço que existe hoje em Tucuruí, aqui no Centro Comercial da Vila Permanente. Então, os pais que precisarem desse apoio com seus filhos, agora é possível fazer aqui em Tucuruí, aqui na Vila Permanente. Veja a seguir, concurso público de Tucuruí movimenta a cidade. O Detona Preço Loja Centro é para você fechar o mês comprando mais, pagando menos. É imperdível. Ventilador Mondial, R$ 99,90 à vista. Fogão Braslar, 4 bocas, R$ 499,90 à vista. Cama Box Casal, R$ 499,90 à vista ou nos cartões. Centrífuga Color Mark, 12 quilos, R$ 599,90 à vista ou nos cartões. Lavador Electrolux, 11 quilos, R$ 1.899,90 à vista ou em 10 vezes nos cartões. Betona Preço, Loja Centro, Centro de Compras. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20,00. Mas variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Pop Dents apresenta. É o Festival do Aparelho Ortodôntico. Com ele você faz a montagem do seu aparelho na hora, pagando apenas o valor de uma manutenção. Você tá com um sorriso desalinhado? Monte o seu aparelho ortodôntico no Festival do Aparelho Ortodôntico da Pop Dents. Nós temos um raio-x panorâmico. Isso permite você fazer a sua avaliação, seus exames, sua limpeza e iniciar o seu tratamento na hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents. Lauro Sodré em frente ao Bradesco. É a oportunidade do século. Vem pra Pop Dents. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Bampará tem a solução perfeita. Com a poupança Bampará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Bampará rende todo mês na data em que você aplicou isento de imposto de renda. Poupança Bampará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Bampará. Alô, meu povo! Abram alas, porque já começou o Limpa Loja do Comercial Oliveira. Nesta segunda e terça-feira, dias 29 e 30, você vai comprar eletrodomésticos com 20% de desconto. Móveis e utilidades domésticas com 30. E cama, mesa e banho com 40% de desconto à vista ou nos cartões. Não perca o Limpa Loja do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Primeiro domingo do concurso público de Tucuruí movimenta a cidade. O concurso público de Tucuruí foi dividido em duas etapas. A primeira aconteceu neste domingo e movimentou a cidade. Concurseiros de toda a região vieram fazer as provas. Josiane veio com vários amigos direto da capital do estado para fazer a prova. E já faz até planos para o futuro. Pensa em alugar uma kitnet e morar em Tucuruí. Eu achei a cidade muito boa, bem hospitaleira. O concurso estava bom também, a prova. Para quem estudou, estava muito boa. E a galera que veio com você, o que que falou? A galera que veio comigo falou que gostou também. Tem algumas dúvidas, mas já acabou, né? Não tem mais o que falar. Mas foi boa. É uma possibilidade de você se tornar uma moradora de Tucuruí, juntamente com seus amigos, agora acaba sendo grande, né? Sim, a gente já está na possibilidade de alugar algum imóvel para a gente aqui, porque se a gente passar, a gente já vem. A gente nem pensa duas vezes. Tem que abraçar mesmo, né? Sim, com certeza. Dona Edneia, com mais de 50 anos, trabalha como vendedora de açaí, mas está decidida a mudar de profissão. E também fez o concurso. O cargo, monitora de transporte escolar. Eu quero passar, se Deus quiser. Que Deus me dê força e coragem, né? E sabedoria. Nesse momento. E a senhora está fazendo para que cargo? É, eu vou fazer para monitora. E qual é a sua expectativa? Minha expectativa é passar, né? Você preparou? De Deus. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, com o tempo, né? O tempo é pouco, mas foi o que deu o tempo de fazer. Foi estudar um pouquinho. O Colégio Castro Alves foi um dos locais de prova com maior movimentação. Pessoas chegaram aqui desde cedo para fazer a prova, mas tiveram muitos que estão chegando agora em cima da hora. Sim, Paco. Nós estamos aqui para poder realizar esta prova, que é uma prova que é muito concorrida. Sabemos que várias pessoas de todas as cidades ao redor de Tucuri estão participando, tentando chegar numa cadeira desta lá para poder se tornar um concursado, né? Que é o que a gente almejamos todos os dias. Apesar que hoje o município está um pouco sem emprego, aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade. O que você achou do concurso? O concurso está muito bom, né? Uma bancada que tem respeito, né? Uma bancada respeitada. E é onde a gente estamos aqui para poder tentar passar. Você preparou bastante? Um pouco. Confesso que eu preparei um pouco, devido à correria, né? Trabalho, dia a dia. Mas estamos acreditando que vamos passar. Tá certo. Boa sorte para você, que você possa fazer uma boa prova. Obrigado e boa sorte a todos os candidatos também. Durante a tarde, os portões fecharam pontualmente às 14 horas. Em nosso próximo bloco, terceira domingueira do bloco Minhocão. Alô, meu povo! Abram alas, porque já começou o Limpa Loja do Comercial Oliveira. Nesta segunda e terça-feira, dias 29 e 30, Você vai comprar eletrodomésticos com 20% de desconto. Móveis e utilidades domésticas com 30. E cama, mesa e banho com 40% de desconto à vista ou nos cartões. Não perca o Limpa Loja do Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Bampará tem a solução perfeita. Com a poupança Bampará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Bampará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Bampará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Bampará. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Pop Dents apresenta. É o Festival do Aparelho Ortodôntico. Com ele você faz a montagem do seu aparelho na hora, pagando apenas o valor de uma manutenção. Você tá com um sorriso desalinhado? Monte o seu aparelho ortodôntico no Festival do Aparelho Ortodôntico da Pop Dents. Nós temos um raio-x panorâmico e isso permite você fazer a sua avaliação, seus exames, sua limpeza e iniciar o seu tratamento na hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents. Lauro Sodré em frente ao Bradesco. É a oportunidade do século. Vem pra Pop Dents. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, noventa e sete. Próximo à Câmara Municipal. O Detona Preço Loja Centro é pra você fechar o mês comprando mais, pagando menos. É imperdível. Ventilador Mondial, noventa e nove, noventa à vista. Fogão Braslar, quatro bocas, quatrocentos e noventa e nove, noventa à vista. Cama Box Casal, quatrocentos e noventa e nove, noventa à vista ou nos cartões. Centrífuga Color Mark, doze quilos, quininhentos e noventa e nove, noventa à vista ou nos cartões. Lavador Electrolux, onze quilos, mil oitocentos e noventa e nove, noventa. À vista ou em dez vezes nos cartões. Detona Preço. Loja Centro, centro de compras. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do vinte. Loja Centro, o centro de compras. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Bloco Minhocão sai pelo terceiro domingo fazendo a alegria dos foliões em Tucuruí. O domingo foi de muita diversão no Bloco Minhocão, que saiu pela terceira vez. A programação faz parte do pré-carnaval de Tucuruí. O secretário de cultura, Jean Ribeiro, destaca que o Bloco Minhocão é um patrimônio cultural de nossa cidade. E neste final de semana, quem embalou o percurso foi a Banda Pérola Negra até as escadarias da Santo Antônio. Esse é o terceiro final de semana que Tucuruí faz o carnaval. Trouxe o Bloco Minhocão, é muito maior que todos os tempos. Hoje temos aqui a Banda Pérola Negra aqui no percurso e lá nas escadarias encerrando Banda Re 15. Até altas horas da noite, muita coisa bacana, começando agora de tarde e não tem hora para parar. O percurso levou cerca de três horas até a chegada nas escadarias. O cantor Benny da Banda Pérola Negra foi quem agitou a galera. Eu puxei o Minhocão há muitos anos atrás, mas ele não era com essa organização que se tem hoje, o Minhocão. É, cara, eu fiquei muito satisfeito com o trio. Pera aí, é, cara. O trio muito legal, muito massa, tudo legal. Muito obrigado, pessoal da SBT, galera da Floresta, muito, muito. Prefeitura Municipal de Tucuruí, meu prefeito Siqueira, primeira-dama Andréa Siqueira e toda a galera do governo do Estado e toda a organização desse evento que trabalhou muito para chegar a esse nível aqui, que não é fácil fazer esse governo. Meu amigo Jean, chegue junto. Jean, um dos caras responsáveis por esse evento. Muito obrigado, galera, pelo convite, obrigado por tudo. Vamos para cima, galera. É Tucuruí, tudo nosso e nada deles. Diversão no trio e na avenida. Este casal, a cada domingo, está vestindo uma fantasia diferente. E hoje, mais uma vez, usaram e abusaram da criatividade. Eu acho que o carnaval é isso, é a gente sair da rotina e entrar no mundo da imaginação naquele momento que a gente pode. Esquecer as dívidas, esquecer as dores de cabeça. E isso já faz parte todos os anos, né, vocês se fantasiarem. Já tem uns três anos que a gente faz isso. E acredite, a inspiração para as fantasias não são muito recentes. Jéssica e o marido foram buscar algumas ideias lá nos anos 90. As fantasias da década de 90, que é o que nós temos priorizado, elas fazem a gente viajar no tempo, de uma maneira leve. As crianças, elas adoram. Pedem para bater foto com a gente e a gente acha isso muito legal. E nas escadarias da Santo Antônio, quem agitou a grande multidão foi a banda AR-15. É a banda AR-15, é o primeiro! E aqui comigo estão eles, né, a Carol Lemos e também o Harrison Lemos, da banda AR-15, para conversar com a gente. Eles vão subir no palco agora, mas certamente vão falar da expectativa desse grande evento aqui, que a gente sabe, o Carnaval de Tucuruí é famoso, bloca o minhocão, então nem se fala. Como é que está a expectativa aí para o show? Gente, toda vez que a gente vem em Tucuruí, aquele alvoroço, os fãs já começam a mandar mensagem antecipadamente, então a gente já vem assim com o coração cheio de amor, para dar o nosso melhor para o público de Tucuruí, que sempre nos recepciona com muito carinho e com muito amor. Então hoje a banda AR-15 vai disparar muito sucesso. Verdade. A gente começa aqui com o Harrison também, porque a gente sabe que voltar a Tucuruí é sempre muito bom. No Carnaval, então, é melhor ainda, né? Com certeza. Afinal de contas, o Carnaval de Tucuruí é uma tradição no estado do Pará. A gente pode estar fazendo parte já desse aquecimento aí do bloco minhocão, cara. É sensacional, a gente só tem a agradecer o convite especial aí do nosso prefeito Alexandre Siqueira, que mais uma vez trouxe a banda AR-15 para disparar muito sucesso aqui. Nossa querida e amada Tucuruí, a cidade da energia. Após a entrevista, a banda subiu no palco e tocou os seus grandes sucessos, sendo acompanhados por milhares de foliões apaixonados. Quem está feliz, é o que é o senhor? E no próximo domingo, teremos o último arrastão do bloco minhocão. E semana que vem, o Carnaval 2024, inclusive com a apresentação das escolas de samba. Só tem mais um pré-Carnaval, mais um domingo de pré-minhocão. Mas no período carnavaleste que nós temos, ainda mais dois minhocão. Serão no domingo de Carnaval e na terça-feira de Carnaval. E ainda teremos o grande Carnaval dos blocos de Tucuruí. A mulherada de Tucuruí canta mais forte. Bom, recebendo nesta segunda-feira aqui na bancada do TJ Regional, a Fran do Super Carajás, trazendo, é claro, muitas novidades para todos nós do Super Carajás para hoje e amanhã. Boa noite, Fran. Boa noite, Osvaldo. Que prazer é meu estar aqui com você novamente. Estava morrendo de saudade de vocês. E quero dizer que eu venho falar de um supermercado que é muito especial nessa cidade pra mim e pra você. Que é o Super Carajás que faz parte da sua vida. E nada melhor do que começar a segunda-feira já aí com o carrinho abastecido, a geladeira cheia de produtos de qualidade e você dando aquela passadinha no Super Carajás para aproveitar as promoções de hoje e amanhã. Muito bem, por quê? Porque o supermercado fica aberto exatamente até às 8 e 10, né? 8 e 10 da noite. Exatamente. Então dá tempo de você ainda dar uma passadinha lá no Super Carajás. Exatamente. E hoje você vai poder comprar filé de peito de frango friato por R$ 15,99. Boa. R$ 15,99 o frango friato filé, tá? É o filé aquele que é mais fácil ainda de você fazer. A coxa sobre coxa de frango friato você vai encontrar por apenas R$ 7,99. Um milhão de receitas você consegue fazer com a coxa sobre coxa. Tem também carne bovina colchão duro por R$ 28,99. Colchão duro hoje R$ 28,99 para aquele assado de panela, meu irmão. Aí você vai encontrar também chambarim por R$ 17,99. R$ 17,99. Pensa numa carne boa é o chambarim. Oh, aquele assado de panela com chambarim. Chambarim faz assado de panela? Faz, você tem aquele molho gostoso, ainda tem o tutano. Uh, não fala. Pois tu tem que me ensinar essa receita aí depois. Aí tem espinhaço por R$ 17,99 e par com osso por R$ 21,99. Essas são apenas algumas das ofertas que estão esperando por você nessa segunda e na terça. Depois, na quarta, nós teremos o nosso giro de ofertas. E o Supercarajás tem um aplicativo topíssimo esperando por você. Se você ainda não teve a oportunidade de baixar, baixe agora para você garantir aí o seu descontão. Fez o seu cadastro, colocou o CPF ao passar a sua compra, você já vai garantir o seu desconto. O Supercarajás é assim, gente. Ele sempre está buscando o melhor para o seu atendimento. Então, dê uma passadinha lá porque ele faz parte da sua vida. E nós também, né, Azana? Sim, claro que faz parte da vida de todos nós. Sabe onde? Na Praça do Rótari, né? Que fica pertinho de você. Exatamente. No coração de Curuí. Muito bom. Esse é o Supercarajás. E é claro que você pode passar nos vários setores, porque promoção está em toda a loja para você. A segunda a sábado. Exatamente. Tchau, tchau. É isso, pessoal. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência. Até amanhã, se o Altíssimo Superdito. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho